mostrar pra vocês aqui como é que tá o nível do rio ele tem um posto de combustível flutuante com a balsa né vou dar uma parada aqui e mostrar pra vocês olha só o outro lado como é que está os barcos que fazem o transporte de carga para manausos de passageiros também o outro lado do outro lado do rio né aqui tem um posto flutuante posto de combustível né uma aqui tem uma o nome aqui é um flutuante e tem vários botijão de gás aí aqui o distribuidor de gás de gás da ponte do rio madeira aparecendo tudo eita seca bruta e o boto pulando pescando porque aqui se concentra os peixes aí o boto tem facilidade para pescar entendeu para pegar o seu comezinho olha o tamanho do barrancozão aqui do nosso lado eita brutalidade a altura desse barranco aí coisa de doido bora vem com a gente pois é meu portão por aqui mostrando para vocês aqui como é que tá o nível do rio madeira 25 de setembro de setembro olha 24 voando ali ó eita bruto olha olha natureza é coisa de ver usar e mostrar para vocês aqui pois é meu povo mostrando aqui a real situação do rio madeira a mostrar que o nível para vocês mostrar as réguas aqui como é que está a situação então vem com a gente vem para cá o cara tem várias pessoas aqui bota lá de várias pessoas aqui pescando cara tá aí tá dando peixe aqui olha só olha só olha só da onde nós vamos lá a distância da onde nós temos olha onde tá o carro olha lá entendeu e aonde nós estamos aqui ó olha só os barcos estão andando são barquinho assim baixo olha só o resto tudo parada aí os barcos mostrar para vocês aqui nas réguas do rio aqui no essa régua aqui é no quatro metros número 44 metros três metros olha só aqui como é que tá e aqui tem uma turma boa pescando já vou fazer o convite para a gente rachar os peixe né né e eu quero mostrar para vocês essa régua boa tarde e aí turmada tudo bem olha aí aí tá os pilares da ponte do rio madeira como é que tá a situação deixa eu dar só uma passada aqui vou mostrar aqui como é que tá o nível da água olha só pessoal o nível da água o nível da água como é que está tá no nível 36 e oi é uma realidade na sexta-feira passada dia 20 eu vim aqui eu tava com o nível de 44 registro para vocês agora tá no nível de 36 36 e oi 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 cada dia que passa a baixando na graça e em frente oi os barcos tudo parado aí e a falta de chuva na nossa região aqui é uma das causas que tá causando esse problema do baixo nível do Rio Madeira hoje são 24 ou 25 de setembro de 2020 e 24 por volta de uma 12 e 40 da manhã da tarde real situação aqui do Rio Madeira olha os pilares da ponte como é que estão todos bem de fora mesmo e aqui os barcos que estão transitando são barcos desse nível aqui são rabetas, são lancha são barcos desse nível aí, porque esses barcos aí tem um baixo calado então pode rodar outros barcos maiores não tem como fazer, entendeu por exemplo, esses barcos aqui estão parados aí e só vão sair daí depois que a água subir porque podem bater em pedra barranco, banco de areia eu resisti pra vocês lá em frente ali o porto cai na água e um barco encalhou batendo ele bateu num banco de areia lá na frente e olha só as crianças estão ali cuidado todo cuidado é pouco então vamos que vamos olha só então essa é a realidade do Rio Madeira infelizmente né e sem previsão de chuva esses dias deu uma chuvinha aqui na capital mas foi muito superficial e mostrei a régua pra vocês aqui vocês viram como é que tá o nível do Rio Madeira 36 centímetros eu peguei noticiário que ontem dia 24 chegou a 40 centímetros mas mostrando pra vocês na régua aí tá desse nível aí e infelizmente então vem pra cá vou mostrar aqui a situação pra vocês espera da olha só aí ó marguinha geladinha eee coisa boa cadê o seu aí? opa tô aqui deixa eu ver o seu aí tô ali ó caba bom da pescaria aí ó essa turma aqui ó nós encontramos na qual foi o dia lá? sexta-feira né? sexta-feira eles tem aí já é sagrado uma vez por semana eles tiram pra vim pra beira do Rio isso é muito bom isso é ótimo isso é maravilha tá? aí ó acabou de puxar o pacu aí ó eee esse bicho tá gordo tá? tá só o luxo parece que fica maior é verdade aí deixa eu chegar mais perto aqui olha aí ó aí garoto tá certo distrair um pouquinho mas vai tentar mais é verdade isso agora esse é maior garoto esse é maior deixa eu ver antes puxão aí olha aí ó ah então ele saiu de lá e pegou pra cá foi naquele intervalo que o senhor puxou a varinha aí pronto é? tá que tem que pegar o peixe lá pra ele é? pra ele pegar o peixe aí ó tá dando o peixe pra ele que ele não pega vai ser dobradinho agora os dois vamos puxar aí olha aí ó olha aí ó seu Ayrton aí ó olha garoto esse aí correu o pãozal dele entendeu? tem alguém agora eu fui uns três foi né cadê seu Ayrton? cadê? olha aí o gruto muito bom parabéns isso aí estrutura gigantesca da ponte aí ó olha só aí ponte sobre o Rio Madeira coisa top tá olha só saindo aqui subindo o morro aqui da do Rio Madeira passando aqui por baixo da ponte olha só os carros subindo passando lá em cima eita segura segura que a vista ali pegando pra cá e vamos junto pegando pra cidade aqui ó isso aqui é a parede da da ponte olha só aí ó vamos embora já estamos próximo aqui do local onde nós queremos registrar pra vocês é o chamado Pedral aqui do Rio Madeira que é um da comunidade do Belmonte pois é seguindo aqui pela estrada do Belmonte sentido ao Pedral no Rio Madeira e demos uma parada e já identificamos a travessia aqui de uma balsa justamente no trecho entre Manaus e Porto Velho fica já próximo de Porto Velho esse local chamado Pedral a balsa passou tranquilo mas olha a quantidade de pedras que estão aparecendo por conta do nível das águas do Rio Madeira está muito baixo olha só aí e pra você ter ideia eu que não consegui gravar mas na frente da balsa estava passando um rabetinho né e aí você está contemplando aí o Pedral olha aí ó olha o Pedralzão aí ó quase fechando todo o Rio só tem um pequeno espaço de água onde a balsa está passando negócio bem complexo tá mas aí na frente dessa balsa passou uma rabetinha uma voadeira mais ou menos né passando dizendo mais ou menos onde o operador da balsa aí do rebocador tinha que passar pra evitar essa pedra olha as pedras estão emergindo aí ó ou seja a água abaixando e a pedra aparecendo e onde tem esse pequeno remanso nas águas é sinal de que tá bem baixo o nível da água nesse trecho ele tem esse pequeno remansozinho aqui ó meio branquicento na água né tem a parte mais escura né mas tem um remansozinho igual com a pedra aí ó viu aí pois é e aqui tá o barranco barranco do Rio é é um estrupiço de altura entendeu só que tá seco a nossa caminhada tá lá em cima na beira do na estrada a estrada passa bem pertinho desse barrancozão aí e aí nós paramos pra mostrar pra vocês e aí deparamos com essa balsa passando no Rio Madeira sentido Porto Velho e olha só fumaça é o que não falta aí nesse trecho tá vendo um barranco bem alto aí do Rio só que em 2014 isso alagou tudo né olha aí a altura do até chegar na água quantidade de de barranco aí ó e a água tá suja né segundo os ribeirinhos ali da da localidade que nós perguntamos nesse período a água deveria tá bem limpinha né mas é o contrário tá muito suja e a balsa ela vai passando aqui lentamente tranquila graças a Deus passou sem problema e ela vai com com uma máquina em cima nós registramos lá na entrada retornando aqui pra estrada aí saindo do bairro ali vamos juntos chega mais do bairro nacional já andamos alguns quilômetros aqui na beira do Rio fizemos umas imagens agora de uma balsa que tava passando no Pedral é passou dois duas pessoas no Rabetinho pra mostrar mais ou menos o leito do Rio pra balsa passar e a balsa tava quase vazia né tava com a máquina em cima e é isso aí nós estamos seguindo aqui pro local onde nós vamos descer na praia penso que vai ser vai ser muito muito bom aqui as imagens que vai aparecer aqui pra nós toda via nível do Rio muito baixo e vamos mostrar pra vocês aqui já estamos já estamos vendo um praião gigante aqui vou mostrar pra vocês vou dar uma paradinha pra mostrar pra vocês aqui bem rápido hein a gente vai chegar lá no ponto onde nós vamos descer lá na na praia do Rio com o poeirão aqui deixar a poeira passar aqui pra gente descer né olha só aqui tem mais ou menos 10 centímetros de pop olha aí como é que tá a estrada você vê quando começar a chover isso aqui vai fazer um um barreiro monstro tá vou mostrar pra vocês aqui o local como o Rio está olha já estou vendo um povo do outro lado ali batendo nas pedras vou descer aqui pra mostrar pra vocês e aqui a gente tem que ter cuidado aqui alguma cobra alguma coisa né olha só ali tem dois duas pessoas ali batendo olha como é que tá o Rio aqui ó daqui a pouco eu vou meter a vou meter aqui a pra mostrar pra vocês olha a praia o Rio se dividiu bem ali ó dividiu ali abriu esse essa coisa aqui ó e olha aqui a descida aqui dessa cerca tá descer da zona bruta olha a quantidade de areia que tem no meio do rio aí ó ali tem um pedral e olha a quantidade de praia que tem ali pra baixo é ali que nós queremos descer tem um barquinho parado lá do outro lado não sei se tá encalhado né e é isso aí ó estamos na localidade chamado Belmonte e e descemos aqui a sentido ao Rio Madeira só que tá só a praia vocês estão vendo nas imagens que tá e o barquinho ali tentando a travessia ali ó tentando a travessia com a seca que está aqui olha aqui o tamanho aqui da extensão de praia que já tem aqui ó que coisa que a gente fica assim olhando como tá seco de madeira né mas é isso aí que é isso aí que é isso aí A asa branca tá aí, ó. Descendo aqui, ó. Dá pra ele subir aqui? Amor, presta atenção, amorzinho. E aí, eu desço lá, agora vou pular pra baixo. Acho que não vai acontecer não. É. Ei, fecha a janela, o vidro. Vai lá, vai lá, vai lá, vou descer. Cuidado com a menina que tá aí. Vai lá, vou descer. É, meu povo. A asa branca vai descer aqui. Na praia aqui onde é o rio Madeira, aqui tudo seco, ó. Só tá praia. Olha só aqui. Tá falando? E aí, amor? Descemos, né? Meu senhor. Agora não sei se eu ia conseguir subir, né? Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Aonde era a água? Agora nós estamos andando dentro de carro. Olha aí, Zé. Onde andava barco. Agora nós estamos andando de carro, tia? Eita. Aqui, peraí. E o rio ainda tá longe daqui de onde nós estamos, né? Se a gente fosse andar de pé aí, hein? A margem. Meu Deus do céu. A margem do rio tá longe. Amor, passa pra Cadírica aí. Pois é, meu povo. Tamo por cá. Olha só aí. Lugazão top aí. Onde era um mar de água, agora tá um mar de areia. Brutalidade aí de seca. E aqui, está a dona Cleide pilotando a asa branca. E eu passando algumas orientações pra ela e tal, né? Sabe como é que é? Pilotar no meio de um areal desse aí é um perigo. E já pra quem tem pouca experiência, é mais ainda. Mas ela tá aí, ó. Jogando, jogando pra um lado. O drone tá registrando tudo. Pra onde essa mulher vai? Ô, segura, segura. Eita, maravilha. É isso aí. Tá vendo aí, moleque? O negócio? E aí, eu comecei a notar que a camarote começou a querer atolar aí. Por causa da areia fofa e ela tava bem devagarzinho. E os pneus estavam muito cheios do carro. Mas, rapaz, que coisa boa, né? E a aventura pra encrenca, né? Eu sei dizer que eu vi que ela tava tendo uma certa dificuldade. E aí, eu comecei a imaginar. Se a gente atolar aqui nesse horário, vai ficar difícil, né? Aí, então, eu assumi o volume da asa branca. E chama aí dentro desse mazão de areia aí, ó. Lá na frente vai passando um rebocador, né? Um rebocador vai passando bem próximo da margem do rio. Por conta de que mais próximo de onde nós estamos chegando aí no carro, é muita areia, né? Tem um barranco de areia grande aí. E bem aqui nessa... Quando eu dei essa... Joga de lado essa curvinha aí. Eu notei que a caminheta começou a segurar. Eu arrochei e parei bem no lugar mais duro, né? E aí, deu tudo certo, graças a Deus. Tem muita praia. E a gente pode observar como que está o nível da água do rio Madeira. Como que o rio se dividiu, olha. Tá bem dividido mesmo. Tem muita praia, muita extensão da praia. E você pode observar que tem só um lagozinho. O rio lá na frente, olha. Só um... Quem dizer? Só um... Poucos metros, né? Bem, pessoal. Aqui é o canal Estrada Sem Fronteiras. Aqui está a Asa Branca. E estamos aqui registrando... Como que está a situação aqui no Porto Velho, no Rio Madeira. Seco. O Marco já fez ali uns registros com o drone. E a gente aqui pisando em areia só. Aê! Aê! Olha aí! Aê! 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 sim agora sim vamos ver se eu subo o drone de novo acho que eu vou lá nas pedras delicado olha onde está o nosso carro longe e olha onde está o rio longe vamos mostrar para vocês aqui um trechãozinho pequeno de água o negócio está bem complicado aqui tá entrei com o carro até ali ainda se o vento bate chega tipo aquelas dunas do nordeste ali é bem fininha 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 ali do outro lado tem um barquinho parado do outro lado ali olha o pedal pedal pedral aí é bruto tá não vou sorrir tá indo ao rebocador só pelo meio devagarzinho e tá vendo outro barco de lá segundo a informação já foi suspenso né a utilização aqui de embarcação nesse madeira 25 de setembro de dois mil e vinte e quatro olha só o pedal ali ó ali tem uma ele tem um flutuante e o rio tá aí consegui chegar e a água e a água e a água não tá suzinha como os outros anos aí da usina essas águas quando eles estão aqui ficavam água limpa 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 mas ainda tá barrenta segundo informações a usina vai liberando a água e nas comporta se acumula muito barro aquele barro preto aquele barro sul barro escuro quando ele solta as águas aí as águas parece aqui ó fica tudo barrenta nós estamos aqui no final da na estrada do belmonte ó aqui naquela árvore grande lá acaba a estrada do belmonte aí daqui para porto velho tem estrada mas olha só que o pedral aí o pedral gigante tá atrás dessa barranco de areia esse banco de areia aí olha aqui tá só uma fitazinha do rio e tá desse nível lá tá passando uma rabetinha que só tava ver o vulto muita fumaça mas é isso aí deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui o pedral nós estamos aqui na na nas margas do rio até molhar meu pé aqui é eita madeirão madeirão aqui nunca chegou a essa altura até no ano passado na seca maior foi no ano passado 2023 não chegou esse nível esse ano 2024 já tá muito abaixo do nível do ano passado eu vou subir aqui senão eu vou acabar caindo aí dentro da água e o rio madeira olha só aqui tem uma espécie de areia com pedrinha entendeu e aí tá o pedralzão e aqui que é um causa o susto para o pessoal que nós vamos passar aquele flutuante assim lá tá bem próximo do das pontas das pedras tá bom mano olha o pedralzão aí eu baixei o pneu da asa branca pela planar um pouco mais e agora vamos subir ali vem com a gente vem pessoal nós estamos aqui o papo vai dar uma subidinha nessa rampa aqui ó o rapaz a branca essa branca vai dar uma subidinha ali eita fumaceira a poeira mesmo ai gente que maravilhoso conseguiu mas a fumaça atrapalhou aqui ó a visão E aí ó a bicha bruta cara a bicha deu uns uns pulo federal e tamo junto bora me preocupou só que eu botei na 4x4 a bicha subiu cavando e cobriu tudo de poeira foi sim a imagem foi cobriu tudo de poeira mas as a branca está aprovada tá essa aí vale a pena tá tem pressão tem tem força bichona quase que a gente vai afundando lá na beira do rio naquela hora que eu fiz a curva eu notei que ela começou a querer afundar aí eu acelerei um pouco mais e fiquei naquela parte mais baixei os pneus olha eu recalibrei os pneus lá na praia na areia e a bichona respondeu maravilha bora junto vem pra cá a vem pra ir e vamos agora é você que está sendo filmadinha calduldade como pude ai que vai não a baní a baní a baní a baní a baní a baní Tchau, tchau.